Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo, pessoal vocês virem eu dando uns, reaprendendo a andar que não é fácil não viu gente, mas graças a Deus já eliminei as duas muletas, sabe, e agora já estou andando assim ó, mas gente, não é fácil não, a coisa é feia, é muito difícil, quando eu olho lá para trás, que eu vejo o tanto de dor que eu senti, que eu lembro né, aliás, o tanto de dor que eu senti, aquela viagem daqui para o hospital, em cima da carroceria da caminhonete, e de Guaraí para Palmas, numa ambulânciazinha, nossa gente, foi sofrido, foi doído, mas tudo isso acontece na vida da gente, não é por acaso né, tudo tem um propósito, para Deus tem um propósito, e eu creio que mais, agora a gente pode não estar vendo, mas mais para frente a gente vai ver, e eu estava conversando com a Fran ali, ontem à tarde né, a gente conversando e eu lembrando para ela, falando das dores né, do que eu senti, e até hoje dói ainda gente, dói porque não é fácil, o trem dói ainda, mas eu acho que para mim ficar, o médico falou que para mim ficar recuperadinho mesmo, normalmente, andando normal, ele disse que é seis meses gente, para mim ficar andando normal, então já estou andando assim, mas eu não estou, o meu joelho, como eu fiquei parado muito tempo, o joelho aqui, ele ficou, ele endureceu gente, está vendo que a perna só vem até aqui, não sei se eu já mostrei para vocês, E tu ficou parado quanto tempo amor? Ah gente, eu fiquei deitado muito tempo, só deitado mesmo, sem fazer nada, numa cama no hospital, eu fiquei dez dias né, quase, quase dez dias, Sem se mexer? Sem se mexer, quietinho, sem fazer nada, nem para fazer xixi? Nem para fazer as necessidades gente, fisiológicas, não saia da cama, Então, foi muitos dias parado, e então o joelho, ele endureceu né, vocês sabem que aqui dentro tem uma cartilagenzinha, um líquido, se você não movimentar, ele vai endurecendo né, vai criando assim, tipo uma telha de aranha, vamos dizer né, A minha fisioterapeuta, ela fala que é uma telha de aranha, mas, graças a Deus, eu achei, ela já está vindo aqui já, antes não vinha nem isso, E já melhorou bastante, cada dia que a gente faz a fisioterapia, a gente vê que tem um resultado bom, e agora, elas estão pegando pesado comigo gente, Na fisioterapia, pesadíssimo mesmo, falei para elas pegarem mais leve, porque, nem quando eu estava bom, eu não fazia aqueles exercícios lá, que elas estão me colocando para fazer, Então, pedi para elas pegarem mais leve, vocês estão vendo aqui, segurando aqui, mas é porque, eu fico sempre procurando lugarzinho mesmo, para pegar, Eu acho que tu está mal acostumado amor, como eu for, essa perna aqui força muito gente, como força mais ela, então ela tende a doer também um pouco, Então, eu, as vezes eu fico escorando no lugar, para descansar a perna aqui, que está, a quebrada né, mas voltando lá, o assunto lá, do dia, do acidente, Muitas pessoas me perguntaram se eu tive medo assim, gente, eu não vou mentir não, a gente sente medo né, quando eu me vi naquela situação lá, Que eu tentei mexer a perna, que eu não conseguia, nossa aí, bateu um certo desespero, mas, é, foi logo eu superei, a gente tem que superar né, Então, mas, o que eu tive medo, eu tive gente, de ficar sem andar, de ter que amputar, tudo isso a gente pensa na hora né, De ter que amputar a perna, porque quebrou demais, quebrou em três pedaços, eu achei que tinha quebrado tudo, Apesar que não foi nenhuma fratura exposta né, mas, quebrou muito gente, por dentro machucou muito, Que no dia da cirurgia, quando ele cortou, o médico lá, ele falou, ele se assustou com tanto sangue que tinha dentro, E tu teve que tomar sangue, sangue pisado, e eu perdi muito sangue lá na hora lá, tive que tomar quatro bolsas de sangue gente, Vocês acreditam? Porque eu perdi muito sangue, fui para a UTI para tomar esse sangue, mas graças a Deus tá, tudo tá correndo bem né, Já passou, já passou, a minha recuperação tá sendo um sucesso né, eu e a Fran tem me ajudado bastante aqui, Minha alimentação tem sido boa, eu não tenho feito coisas que não é para fazer né, coisas, Me alimentado errado, é feito uma caminhada aí, que não era para fazer na hora certa, Então, tudo que eu fiz, foi na hora certinha, de acordo com o que o médico ia me orientando, E, graças a Deus, tá aqui uma recuperação quase recorde né, Que eu disse que 90 dias, eu ia estar colocando o pé no chão, e hoje tô com 60 e, 65 dias, E eu já tô colocando o pé no chão, andando sem muleta, Então, isso é benção ou não é benção gente, é benção de Deus, sim, Nós fizemos a nossa parte sim, mas isso a gente agradece muito a Deus, E agradeço também a cada um de vocês aí, que oraram pela gente, Que fizeram, tem gente que falou para mim, que fez até campanha, A gente colocou o nosso nome no ciclo de oração, Nossa, isso é muito gratificante para a gente, ter vocês né, Vocês nem imaginam o quanto vocês nos, e ajudou né, nos ajudou né, É, quanto isso me fortaleceu sabe, E eu agradeço de coração a cada um de vocês tá, Pessoal, eu agora vou mostrar para vocês aí, a Fran filmou, E vocês vão ver aí agora, acompanhar comigo a minha fisioterapia, Vamos lá, vou mostrar tudinho para vocês, Devagar, pô, tá andando é muito rápido, É porque aqui é pequeno espaço, a gente não gosta, Tem que puxar o meu ombro, Ó, tem que corrigir o ombro, porque senão vai ficar com defeito, É, Ó, devagar, Agora, peraí que eu vou fazer, Tá na tua altura? Tá na tua altura? Tá, Prins, ok. Prins, ó, abrir que eu se... É o seguinte, faz parte do processo. As plantas mudam, Tati. Pessoal, eu quero falar também pra vocês A respeito dos dias que eu fiquei De cama, né? Que é paradão, sem fazer nada Nossa, gente Esse período também é muito ruim É um período muito Longo, difícil mesmo Se você não tiver Deus na vida Você pira de verdade Mas, graças a Deus, eu procurei Estava sempre lendo a Bíblia Cantando, louvou Da harpa, então isso tudo ajuda A gente aí, graças a Deus Pessoal, eu tô Quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz Feliz, feliz mesmo, porque eu já estou andando Graças a Deus, eu já tô conseguindo Moer o jardim, moer as plantas E tudo, então pra mim isso é uma Felicidade enorme, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês Tá? Esse é o vídeo de hoje Se vocês gostaram, aí curta Compartilhe nas suas redes sociais E fiquem todos na paz de Cristo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha só, gente Como é que vem esse pé de mexerica Olha só como ele tá carregado Nossa, mas tem Tá dobrada as gaia Tem que pendurar bem Porque senão elas vão quebrar E superando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau